E a Assembleia Municipal da Praia aprovou ao final desta manhã o Pleno de Atividades e Orçamento para 2022 com 11 votos favoráveis do PAICV e 10 contra do MPD. Entretanto, a bancada da oposição anunciou que vai recorrer aos tribunais para impugnar todos os atos e decisões da reunião por alegada ilegalidade com o PAICV a reiterar ter agido nos limites da lei. Com muita polêmica à mistura, a Assembleia Municipal da Praia aprovou no final desta manhã de quinta-feira o Pleno de Atividades e Orçamento Municipal com 11 votos favoráveis do PAICV e 10 votos contra do MPD. Por hora, a Câmara Municipal da Praia já pode contar com os instrumentos de gestão para 2022, mas a bancada do MPD não se conforma com alegadas ilegalidades cometidas pelo que anuncia que vai recorrer ao Tribunal Constitucional para impugnar todos os atos e decisões tomados na reunião da Assembleia Municipal da Praia que termina nesta sexta-feira com a bancada do PAICV a reiterar ter agido na legalidade. Não voto contra, porque instrumento bem carregado de ilegalidade propicia agendamento, porque nem plano, nem relatório de atividade, nem orçamento, nem plano de atividade que passa para a Câmara Municipal, nem para apreciação, nem para aprovação. Ele foi apreciado só para três assinaturas, presidente e mais doze variadores. Seis variadores ficam de fora. Que apreciado, que votado. Ainda é tempo que o presidente revesse a posição. Pelo barro e unicâmara municipal, que é um órgão colegial. Pelo apreciar, pelo aprovar, pelo trazendo para o debate. Não ter um orçamento no maior município do país, isso significa um castigo a todos os cabo-verdeanos. Porque temos um grupo muito grande de cabo-verdeanos que passam pela praia para fazer negócios, para trabalhar ou para residir. Sem este orçamento, a praia cairia num retrocesso enorme. Com uma posição que não é credível, uma posição que vem para derrubar tudo e não contribui em nada para o funcionamento da Câmara, só teríamos que realmente posicionar-se e votar a favor, porque ficou óbvio aqui. Optaram para não discutir o orçamento. Estado de Direito Democrático, todos podemos recorrer aonde quisermos. As instituições existem para isso e terão a oportunidade de analisar e pronunciar. Nós somos cidadãos, não temos problema nenhum de acatar aquilo que é a decisão de qualquer órgão judicial. Sobre as virtudes e, ou de mérito, do plano de atividades e orçamento da Câmara Municipal da Praia para 2022, naturalmente as duas bancadas têm visões diferentes. E ele apresentou um orçamento de 3 milhões, 3 mil milhões ou 3 milhões de contos, que nunca apresentaram na Cabo Verde, num tempo de epidemia, de seca, nunca apresentaram. Mas na nove meses de 2021 é que chega nem 40%, nem investimento 7,9%. É que poderiam apresentar um investimento de 1 milhão e 600 mil contos, que em 2021, em nove meses, é conseguir investimento só de 100 e tal mil contos. Temos um orçamento de 3 bilhões de contos e 56% para investimentos. Não podíamos ter um orçamento melhor numa situação dessa, de crise, pandémica, de seca no país todo, com uma economia do país a agravar-se. O que se poderia contar aqui é com uma posição credível que colaborasse para a aprovação deste orçamento. Porque poderiam fazer uma analogia e dizer não. O PSCV, na Assembleia Nacional, colaborou com o governo para aumentar o teto da dívida pública para não deixar os cabo-verdeanos com problemas. Deveriam fazer o mesmo aqui. Entretanto, o deputado do PSCV, que ontem se absteve na votação da Ordem do Dia, teria alegadamente solicitado formalmente a sua substituição, com a bancada do PSCV a negar qualquer pressão sobre o referido eleito municipal visando a sua substituição.